O que você sente? Perdoa! 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 Ai, 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 que chulé, ai, que chulé, que chulé, que chulé, que chulé, que chulé, nossa senhora, é, pois é, alô, 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 Ô filha, põe o pé do vovô como alô, 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 ele não tá olhando, faz filha, faz, alô, ó João, amalu, 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 olha amalu, amalu, tudo bem? Amalu, ô terrorista, fica aí, ai, 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 Alô, sim É pro João, passa pro João Quero falar com o João Vitor Ela é pro João Nossa senhora Fala, fala alô, fala alô, alô? Alô 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 Maravilhoso Quer subir de novo, olha lá Ele quer fazer isso Ele quer obstáculos